Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos trazendo o nosso primeiro vídeo de Red or Not, beleza galera? Cara, para quem curte polícia, essas coisas assim, esse estilo de jogo, esse daqui é o melhor, beleza? Estou com mods já, tá bom? Nós vamos estar usando a polícia de Los Angeles, mas tem também a polícia do Garra, de São Paulo, mas a gente está com a polícia de Los Angeles, que é uma fardinha mais, como eu posso dizer, mais legalzinha assim para a polícia, tá? Os mods brasileiros ainda não tem assim de roupa, um mod tão bem feitinho, tão legal, mas então sem muita delonga, eu vou lá, nós vamos fazer uma ação aqui no modo single player, beleza? Tem para jogar com amigos, lobby público, beleza? Mas a gente vai jogar um single player, então vamos nessa Bom galera, aqui é onde eu posso alterar o uniforme, o personagem, beleza? Aqui nós já estamos com essa roupa, tem aqui o uniforme da polícia lá de Los Angeles, mas eu gosto dessa farda aqui E aí eu venho aqui e aplico o colete, todas as coisas, beleza? Mas está assim, aqui é a minha arma primária, mas nós vamos só de pistola para ficar um negócio mais da hora, beleza? Vamos agora então aqui, vamos selecionar nossa missão Essa primeira missão vai ser essa daqui, essas daqui já é do próprio jogo, tá bom? E essas daqui é mod, beleza? A gente vai fazer essa daqui, ó E vamos lá, uma missão onde a gente vai entrar dentro de uma casa, beleza? Vamos nessa Vai ser uma missãozinha, eu acredito que ela é mais curtinha, então ela vai ser mais fácil Eu vou fazer sozinho E aí depois com o tempo, vou tendo mais gente para jogar junto comigo Quiser entrar aí, pede o Discord nos comentários para a gente estar jogando junto, beleza? Vamos nessa Bom galera, começou, não deu tempo, vocês viram que já apareceram o cara ali, ó O cara foi pra... Não deu nem entender o que eu falar, já começou a ação Deixa eu fechar essa porta, vamos prender essa moça aqui, que ela é refém Ela abriu a porta, vocês viram? Ela ia sair Mas vamos deixar ela algemada aí, que tem vezes que as pessoas puxam Puxam faca Ó, que recarregada, hein? Eu não vou Eu não vou Eu vou ter que subir no meio da manha Essas portas aqui, galera Muito cuidado tem que ter, porque elas atravessam Eu vou ter que colocar uma visão noturna para entrar Vou ter que colocar uma visão noturna para entrar Essa 12 aqui é pra ela quebrar, abrir porta O cara não dá pra ver nada É, vamos ter que... Vamos ter que... Usar alguma coisa aqui, ó Não, acho que dá pra mim abrir ela por aqui, ó Aí, consegui Aí, consegui Galera, parece que deu bom aqui, hein? Parece que acabou os... Eita, os policiais já estão aqui Vamos ver Opa, terminamos a missão, galera Comprimos Comprimos a missão Rapaz Esse jogo é muito bom Só que isso daqui, galera, é uma missão fácil, tá? Vamos ver Vamos ver se eu fiz alguma penalidade Nenhuma, ó Então... Tudo certinho Beleza? E é isso aí, galera Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo Estejam me avisando Comentando Se quiser jogar Você tiver o jogo Quiser jogar Avisa também Que nós vamos jogar todo mundo junto Beleza? É nóis Valeu e fui!